Olá, você que acompanha o Portal Norte de notícias. E a partir deste sábado estreia o programa Maninho Show Verão aqui na tela da TV Norte. Diretamente de um dos principais flutuantes daqui da capital. Eles vêm com o formato da valorização da Amazônia, valorização dos artistas locais e tem muita coisa especial. E quem traz um convite especial diretamente de lá do flutuante é o Fábio Henrique, repórter do Maninho Show. É com você, Fábio! Ah, era eu, Filipe Coates, viemos ao quê? Para o Maninho Show de verão. Olha, de bombeiros o Maninho e a gente vai aprontar muito. Vai ser luxo demais, então não perca, viu? Vai ter muita coisa boa hoje aqui. Aqui na tela da TV Norte Amazonas. Canal 10. É verdade. Então o convite está feito, não perde a partir das 12h15 da tarde, todo sábado aqui na tela da TV Norte. E eu sou a Lini Bindá, do Portal Norte de notícias.